E quando a gente pisca, já é quarta-feira, dia de quarta-séries aqui no canal Ler, até amanhecer, eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Só lembrando, tá, que o quadro de quarta-feira, que seria, que na verdade, assim, é de quarta para quinta, né, que quarta-feira é um dia que o vídeo sai mais tarde, ele é um dia para falar sobre uma série, então eu venho aqui e conto a série para vocês, então de acordo com o que é colocado na série, eu venho aqui e trago para vocês, e quando eu vou fazer alguma observação ou vou dar minha opinião em relação a algo, eu sempre deixo ali bem pontuado. Tô falando isso porque muita gente tá chegando no canal e não tá conseguindo entender que muita coisa que é falado aqui é visto em um documentário, e na verdade, o intuito, muitas vezes, é justamente mostrar para vocês como foi relatada uma história, tá, e como, às vezes, um documentário também pode ser muito tendencioso. Então, vamos parar para prestar atenção aqui nesse documentário, porque vocês, assim, se vocês clicaram, o que é bem difícil, porque o título não ajuda, vocês vão descobrir, assim, quase brincar de detetive nessa série, é extremamente interessante, essa série que se chama Morte no Vale do Silício, só que parece que não é o título original, eles fizeram, né, a HBO deu esse título e foi por lá que eu assisti. Essa série, ela tem três episódios, três episódios de uma hora, e são episódios muito, mas muito bons, e você acaba entrando na história e começa ali a investigar junto, porque é sobre uma história que aconteceu em 1998, e, gente, tinha muita coisa acontecendo em 1998. Bebês, desde máfia, desde, gente, vocês não têm ideia, queda do Muro de Berlim, que vai ser um pouco antes, mas também vai fazer parte dessa história, e, pasmem, o Tetris, o jogo Tetris, que é considerado, aí, um dos jogos que mais deram dinheiro na história, assim, dos jogos, e ele está hoje no Museu de Arte Moderna. É uma história incrível e que conta, assim, diversas formas, diferentes culturas e mostra também pra gente um cenário da União Soviética, na época que tava começando ali a se dissolver, como funcionavam as coisas e como a população foi deixada ali, ó, totalmente ao Deus dará, mas é uma história, assim, extremamente interessante. Então, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que é bastante importante, e também se inscreva nesse canal se você ainda não é inscrito. Temos vídeos segundas, quartas e sextas, e sempre tem mais vídeos aqui pra vocês assistirem. Agora, eu vou chamar a vinheta e a gente já vai cair em 1998, em Paulo Alto, Califórnia, nos Estados Unidos. Então, bora lá! Penny e Jack, vinheta! Vou tentar reproduzir pra vocês exatamente, né, pelo menos o mais fiel possível, porque também não sou um computador, como foi colocado na série, como foi dividido entre os três episódios e como funcionou a dinâmica dessa série. A dinâmica dessa série é a seguinte, é uma mulher chamada Sandra Brown, que ela foi, é, ela participou das investigações de um caso que nunca saiu da cabeça dela, assim, ela sempre achou aquele caso muito estranho, ela não conseguia esquecer, e aí um dia ela procura a HBO, que quer fazer um documentário sobre, aceita fazer um documentário sobre o que ela quer falar, né, ela participou das investigações mais uma vez, e ela começa ali a enviar pedidos, né, HBO também começa a entrar em contato com várias pessoas ali envolvidas no caso na época, e algumas pessoas quiseram participar, outras pessoas não quiseram participar, e tem um motivo pra tudo isso, porque, querendo ou não, a única coisa que eu pude concluir no final, entre outras coisas, é que a Sandra Brown é completamente maluca, porque ela se colocou numa situação em que ela basicamente, assim, falou, olha, é, foi a máfia russa, então é bem complicado, e a gente vai ver como operava, né, esse grupo nos Estados Unidos nessa época, e como já estava lá há muito tempo, então, assim, é bastante interessante. Então, o que a Sandra faz? A Sandra inicia o documentário, né, na verdade, assim, conversando ali com algumas pessoas, né, conversando com o documentarista, e mostrando cenas ali, né, do que ela achou estranho, e como tudo aconteceu naquele dia 22 de setembro de 1998, em uma cidade chamada Palo Alto, Califórnia, tá, então ficava ali na Califórnia, e o que acontece? Eles são chamados, eles são avisados, ela estava no escritório dela, quando eles recebem ali uma chamada telefônica de um homem, ali um amigo da família, uma pessoa próxima à família, que relata que dentro da residência tem ali três pessoas, é sem vida, era uma cena muito forte, então eles chamam ali uma quantidade considerável de policiais para chegar até o local, e era uma casa muito bonita, era ali, por incrível que pareça, uma coisa muito estranha, eles até falam, né, que na verdade o Vale do Silício, e por isso o nome, né, o Vale do Silício normalmente não tinham russos, só que eles vão descobrir, inclusive, que essa família, o marido tinha uma empresa no Vale do Silício, mas vamos tentar entender aqui um pouquinho o antes. Quando chega a perícia, quando chegam investigadores, o chefe das investigações, que também já vou falar um pouquinho sobre ele, a Sandra começa a olhar todo mundo, então ela fica muito impressionada, principalmente porque logo no primeiro quarto, se encontra, assim, caramba, era uma cena bem, assim, dolorosa, assim, de você ver, porque tinha uma mulher, uma mulher jovem até, deitada, e ela estava, assim, muito machucada, ela tinha recebido onze, tá, golpes ali, com uma faca, e também duas marteladas na cabeça. Depois ela continua, tá, e acha, na suíte, seria a suíte, ou o quarto principal da casa, um garoto, um garoto de doze anos, que era o filho do casal, nas mesmas condições, tá, o mesmo número de golpe, o mesmo ferimento na cabeça, e do lado da cama, em torno aí de dois metros de distância do corpo dele, estava caído no chão o pai da família. Olha, o pai da família teria, ali, tirado a sua vida, e ele ainda estava segurando a faca que ele teria, enfim, passado no seu pescoço. A questão toda, é que quando você olha aquilo tudo, você até pode pensar, putz, o cara foi lá, né, tirou a vida da mulher, do filho, e tirou a própria vida depois. O que era pra todo mundo pensar, porque, afinal de contas, ele estava segurando ali, e estava toda a situação, eles começaram a achar pela casa martelo, e aí eles encontram um martelo. A questão é que o martelo estava limpo. Depois eles encontram um segundo martelo, uma coisa que não fazia muito sentido. Dois martelos, tudo bem, mas, mais uma vez, também estava limpo. Quem é que está lá, fazendo uma coisa dessa, e vai lá, ainda limpa as coisas que está usando ali, pra, enfim, tirar a vida da sua esposa e filho, depois sabendo o que iria fazer, que era tirar a sua vida. Quando eles continuam ali olhando, eles percebem também que no banheiro, tinha, assim, um filetinho, assim, sabe, um pouquinho de água escorrendo ainda na torneira, e quando eles olham na pia, percebem que alguém lavou ali as suas mãos sujas, né, obviamente, vocês sabem do que, porque tinha ali marcas, só que tem um porém, não tinha digital, tá, na válvula, não tinha digital ali na válvula da água, o que é uma coisa totalmente estranha, porque ali moravam três pessoas. Você poderia não achar uma terceira digital, até seria possível, agora, você não encontrar nenhuma, então ninguém usava aquele banheiro, era uma coisa extremamente estranha, porque existiam rastros de uso, né, coisas ali que você via que tinham sido utilizadas, era uma casa funcional, e que não tinha digital em lugar nenhum. Isso, por si só, já é extremamente estranho, mas aí, né, uma das peritas ali, uma das peritas da cena vai e olha, assim, mais ou menos a direção em que teria esguichado ali um filetinho, né, de sangue que teria saído do homem caído no chão, o que não condizia com o ferimento que ele tinha, porque ele estava, né, segurando, mais uma vez ele segurava a faca, só que ele segurava numa posição em que ele cai, né, como se fosse, assim, de bruxos e também com o pescoço virado de lado, segurando numa posição que não daria pra, primeiro, ele fazer como ele fez, seria muito estranho, a pessoa se torcer inteiro pra poder passar ali a faca na sua garganta, e também o respingo não condizia ali com o corte que ele tinha. Isso só seria possível se alguém tivesse colocado ele ali de joelhos e passado a faca na garganta dele, mas ela estava na mão dele, e aí é que tá todo o problema, porque aí também vem uma segunda coisa, que é, né, na verdade, uma terceira, quarta, sei lá, quinta, sexta, sétima. Se você tá passando por uma situação dessa, você solta a faca, porque na hora você até tem o ímpeto de fazer, mas tem, existe ali uma dor, então na hora você acaba, né, até mesmo por uma força do corpo mesmo, você solta, né, você não ficaria segurando, cairia com ela na mão, e certinho, assim, pra cima. Então, assim, era uma cena totalmente ali arranjada, visivelmente arranjada, e quando eles continuaram ali seguindo, né, as pistas, os rastros e tudo mais, uma perita muito jovem percebe que tem pingos ali, como se fosse pingos de sangue mesmo, mas poucos, que levam até uma churrasqueira. Nessa churrasqueira, estava sendo, tinha sido ali queimado, mas tinha sobrado ali algumas coisas que não tinham queimado por inteiro, que era passagens, passagens aéreas, mas não dava pra saber pra qual país, também tinha uma carta pra um tal de Alex, também tinha alguns, alguns documentos, algumas coisas muito, assim, nada a ver, mas teria sido queimado na churrasqueira, e aí o que parecia, né, parecia que as coisas estavam ali se encaixando pra chegar nesse ponto aí que a gente comentou. Teria sido aí, então, o homem que tirou a vida da família e depois acabou com a sua, era uma coisa muito normal naquela época, vocês não têm ideia, mas vamos continuar. Aí, o que coloca, basicamente, ali um ponto, né, uma linha de investigação, é uma carta. Eles encontram no escritório do que seria o pai da família, uma carta escrito, é, eles vão me devorar, ou eles me devoraram, tá aparecendo aqui pra vocês, aí assina, como Vladimir, e depois coloca embaixo que ele é o demônio, tipo, ele é o diabo. Delírio religioso, o que aconteceu? Estaria ele possuído? Não dá pra saber. O que eles fizeram foi recolher tudo, né, pegaram aquela carta, e aí eles começam a descobrir mais informações sobre quem eram aquelas pessoas. Eles pegam ali o amigo da família, que também era vizinho, levam pra delegacia e começam a fazer perguntas, ele conta quem são as pessoas, e conta que, na verdade, o Vladimir, ele era uma pessoa até muito mais conhecida do que todos nós imaginávamos. Ele era co-criador do jogo Tetris, lá dos anos 80. Então, o que acontece? Ele era russo, e ele morava na Rússia junto com a mulher dele, que estava na casa e se chamava Yelena, e também com o filho dele, que era bem pequenininho na época, que chamava Peter. O que vai acontecer é o seguinte, nessa época, estava acontecendo ali toda a situação da União Soviética, então não era fácil viver na Rússia, você não era dono de nada. Ele era um psicólogo, ele teria se formado na faculdade, e teria ali se transformado num psicólogo, mas não um psicólogo clínico, assim, logo de cara. Ele queria expandir ali a parte da psicologia, porque ele queria desafiar os pais dele. Os pais dele eram pessoas muito simples, que não achavam que eles mereciam, ou precisariam, seguir tanta coisa, estudar, fazer tanta coisa, porque não adiantaria, não existia terreno fértil naquele lugar, pra você ter uma profissão diferente, você ia acabar fazendo o que o governo queria que você fizesse. E ele começa a nadar, né, ele vai nadando contra a corrente. Também durante a universidade, ele conhece a Yelena, que é com quem ele vai se casar. Ela também fazia faculdade de psicologia, só que ela queria psicologia clínica, e ela também acaba não exercendo psicologia, né, não acaba sendo uma psicóloga, mas monta um centro pra yoga, e acaba fazendo muito sucesso, assim, ela ganhava bastante ali, dinheiro, né, fazendo isso. A questão toda é que o que eles tinham mesmo era um apartamento, viam ali, né, uma vida muito simples, e ele queria chances melhores ali de trabalho, e ele começou a pensar em coisas que acabavam ali, coisas que você ia vendo, lendo, ou, sei lá, fazendo, que fazia você mudar, né, o seu jeito, a sua psique ali, ou te viciar. Então ele começa a fazer vários experimentos. Ele era uma pessoa muito estranha. O Vladimir, pra vocês terem uma ideia, ele acabou até fazendo um experimento de sono, de privação de sono. Ele teria começado a fazer isso na Rússia, e deu muito errado, ele começou a ver ratos por todos os lugares, ele deu uma alucinada, assim, não foi uma coisa que deu muito certo. Então tinha um amigo dele da época, que também acabou depois indo para os Estados Unidos, que conta isso, e acabou contando para a polícia também. Então a polícia pensou, bom, vamos investigar, porque de repente ele pode ter feito aí uma privação de sono, e quando ele fazia essas privações de sono, ele dormia duas horas por dia, e ele fazia isso por meses, então aquilo prejudicava bastante a cabeça dele, então de repente ele podia ter continuado, mas era algo que ele queria saber, porque ele achava que não tinha necessidade de uma pessoa dormir tanto, ele conhecia pessoas, ele já tinha ouvido relatos, né, tinham ali algumas coisas ali médicas, ali, quando ele começou a estudar, que falava de pessoas que dormiam duas horas por dia, e como ele precisava trabalhar, e também queria desenvolver os produtos dele, desenvolver as ideias dele, quanto menos ele dormisse, mais tempo ele tinha para poder fazer isso. Só que o cérebro funcionava muito bem por um tempo, depois já não funcionava tão bem. E aí vocês devem estar se perguntando, tá, mas cadê o Tetris, né, cadê o jogo? O Vladimir era amigo de um homem chamado Alexis, e o Alexis, que era, entre outras coisas, um psicólogo também, e também tinha vários outros cursos, várias outras faculdades, era uma pessoa que gostava muito de estudar. Esse Alexis, ele tinha uma relação diferente com o Pentaminós, acho que é Pentaminós ou é Pentaminos, que seriam ali os cubinhos, né, igual os cubinhos do Tetris, só que em cinco partes ali, só que aquilo, né, ele queria transformar aquilo em um jogo, então ele começa a fazer aquilo, na cabeça dele, né, do Alexis, ele começa a fazer aquilo tentando encaixar, só que não encaixava. E ele mostra aquilo ali, então, para o Vladimir. O Vladimir olha e fala assim, bom, eu vou colocar no computador, porque o Vladimir, ele amava a computação, ele achava que o computador, ele dava para fazer muitas coisas, e lembrando, tá, isso aí era por volta aí dos anos 80, então, né, naquela época, assim, o computador era uma coisa muito difícil, né, de você ter, mexer, ter acesso, e ele tinha um. E ele coloca aquelas ideias, então, todas no computador. E ele chega à conclusão do seguinte, que eles não conseguiriam com cinco, né, ali, sendo um Pentaminós, mas sim, eles conseguiriam com quatro. Então, é quando surgem as peças do Tetris. Então, eles começam ali a fazer um projeto, onde seriam várias peças que cairiam, e quem fosse mais esperto e conseguisse mexer. Aí, essa parte da psique veio toda do Vladimir. Vladimir disse, isso desafia o nosso instinto natural de manter a ordem. Então, quando essas peças, elas vão caindo aleatoriamente, também vai dando pra pessoa uma capacidade de resolução rápida, querendo ou não, até de conflitos. Você não consegue ali, você quer deixar o mais plano possível, você não quer bagunça, você quer estar sempre ali, né, conseguindo vencer o que vem pela frente. Então, ele vai adaptando isso, e no fundo, ele não tava fazendo porque ele queria ganhar alguma coisa. Ele estava fazendo porque... O jogo era do amigo, ele queria ajudar o amigo a fazer o jogo, porém, ele queria estudar as pessoas que jogavam. Então, o que ele fez? Ele já trabalhava nessa época, né, como eu disse pra vocês, na parte clínica da psicologia, só que aí eles abrem como se fosse, assim, um lugarzinho com outras pessoas, assim. Não dá pra dizer que era uma empresa, porque pra abrir uma empresa na Rússia, naquela época, era muito complicado, você precisava de uma licença do governo, quase tudo era do governo. É aí que vão nascer as oligarquias e tudo mais, e tudo faz parte desse documentário, porque nós estamos falando de algo que os russos queriam demais, que era esse jogo do Tetris, que envolve até o pai da Ghislaine Maxwell, lá da história do Epstein. Então, assim, a coisa vai muito longe. Ajudando o amigo, então, né, a desenvolver bem esse jogo, ele só fala o seguinte, eu quero dar que... Nessa época, não era fácil você ter esses jogos, você precisava vender esses jogos pra alguém, pra você ganhar alguma coisa. Essas pessoas precisavam ter onde colocar esse jogo pra jogar, fosse um videogame, ou então num computador, e não era uma coisa muito fácil, e eles precisavam de algo barato, que desse pra colocar o jogo ali, o jogo rodar, as pessoas jogarem, e o Vladimir queria observar o comportamento das pessoas, até mesmo se era viciante, se não era viciante o jogo, entre outras coisas aí. E a questão toda era a seguinte, pra você poder fazer isso, pra você mandar esse jogo pra fora, ou pra você levar pra outro país esse jogo, você precisava que alguém autorizasse, os russos precisavam, na verdade, a União Soviética precisava autorizar que esse jogo saísse. Só que a União Soviética era assim, quando você chegava com a ideia, eles arrumavam alguém de lá, pegava ali o que hoje a gente conhece como os oligarcas, alguém abraçava a ideia, e acabava tomando de você aquilo. E isso foi acontecendo, então eles não conseguiam fazer esse jogo sair, enfim, da Rússia. E aí é nesse momento, que eles pensam o seguinte, bom, vamos distribuir aqui os jogos, entre as pessoas que a gente conhece, mas assim, de graça, sabe, não estavam ganhando nada com aquilo. E eles começaram a ver, né, o pessoal ali, os russos ali, importantes ali, os ricaços, começaram a perceber o potencial que tinha, o jogo do Tetris, porque alguns experimentaram, experimentaram e viram que viciava. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram e falaram o seguinte, bom, eu vou pegar isso aqui, e vou fechar um acordo com a Nintendo. Por quê? Naquela época, a Nintendo estava criando o primeiro Game Boy, e eles queriam colocar um jogo de cartucho, então eles não sabiam se eles venderiam para o Game Boy ali, para a Nintendo, ou venderiam para o Atari, mas eles queriam vender o jogo. E quem venderia? Seria alguém do governo, que receberia esse dinheiro. No fundo, quem desenvolveu não receberia nada, tá? Essa é a real. E eles foram vendo aquilo, e ficaram muito tristes, porque os jogos apareciam, assim, rodando o mundo, pessoas jogando o jogo, e eles não tinham nem ideia, não podiam nem dizer que aquilo era deles. Aquilo era de patrimônio da Rússia. Então, aquilo tudo foi deixando, né, tanto o Alexei, como também o Vladimir, bem irritados, mas muito mais o Alexei, que faz o quê? Conhece um homem chamado Hank, que diz o seguinte para ele, vamos fazer assim, vamos dar um jeito de entrar pelos Estados Unidos. Primeiro, eles tentam usar um país intermediário, que tinha uma relação melhor com os Estados Unidos, para colocar o jogo no país. Conseguem fazer isso, só que ainda não era o suficiente. Então, o que ele faz? Ele faz o seguinte, eu vou fazer todo um esquema, e a gente vai para os Estados Unidos, porque lá, a gente vai conseguir vender isso aqui, ganhar muito dinheiro. Aí, esse Hank faz o quê? Conversa com o oligarca, que acaba dando para ele uma permissão para poder vender, então, o jogo. Eles saem da Rússia, vão para os Estados Unidos, só primeiro vai o Hank, depois vai o Alexei, e eles vão para o Vale do Silício, onde eles montam uma empresa chamada Tetris. Então, essa empresa começa a funcionar nesse lugar, mas paga uma quantia considerável para esse oligarca. O que esse oligarca faz? Esse oligarca, ele vai, protege você, ele recebe um dinheiro, que eles chamavam de imposto da máfia russa, então, eles recebiam esse imposto, e depois, o que acabava acontecendo, era que qualquer problema que você tivesse, político, ou até mesmo de território, ou até mesmo com a lei, esse homem, ele protegia você. Então, tanto o Hank, como também o Alexei, que era o criador ali, do Tetris, eles estavam protegidos. Quem acabou ficando fora desse acordo, foi o co-criador, que teria feito todos os melhoramentos, ali arrumado, essa parte de jogar. Ele também tinha desenvolvido uma forma de jogar em duas pessoas, para ver quem conseguia ser mais rápido, conseguia montar mais rápido. Ele teria feito ali mudanças consideráveis, fazendo o jogo ser o que a gente acabou vendo ali, no comecinho ali. Acho que se alguém aqui jogou Atari, se alguém que já jogou Tetris em algum videogame antigo, vai lembrar. Mas a questão toda é a seguinte, nessa hora, o Vladimir, ele não estava nessa reunião, ele não falou com esse oligarca, ele não sabia quem era esse oligarca, e quando ele decide que as coisas na Rússia não estavam boas, que ele queria crescer, ele queria montar uma empresa de tecnologia, ele queria mexer com isso, ele conversa com a esposa dele, ele, a esposa, e o filho pequeno, vão então para os Estados Unidos. Nessa época, algumas coisas já tinham acontecido, como por exemplo, a queda do Muro de Berlim, então não era, não era difícil você ver várias pessoas ali, vários profissionais russos, indo trabalhar em outros lugares, e aquilo tudo era, né, muito emocionante, muito simbólico, e as pessoas começaram a ficar muito animadas com aquela ideia da América, né, dos Estados Unidos, de vencer nos Estados Unidos o sonho americano. Então, começam aí mesmo para os Estados Unidos, e sabendo ali que, não, vai dar tudo certo. E no caso do Vladimir, ele tinha ali algumas ideias, então ele já ia para montar uma empresa de tecnologia, mas na hora, sim, ele imaginou, vou ficar na Tetris, só que não, ele acaba não ficando na Tetris, porque quando ele chega lá, basicamente a empresa já estava fechada com este oligarca, e o acordo foi o seguinte, nós vamos dar outra empresa para você desenvolver ali os seus jogos, só que você não vai ter muita coisa ali a ver com a Tetris. O Alexei, ele fica, né, ali sendo, então, e era de verdade, né, o criador do Tetris, ele não fez as modificações, mas ele inventou a ideia, ele ficou, foi reconhecido por isso, só que o Vladimir não. Então, o Vladimir fica com uma boa empresa, que estava ali, tinha o seu funcionamento, tinha funcionários na Rússia, tinham funcionários nos Estados Unidos, e tinham funcionários russos nos Estados Unidos, que tinham entrado das mais diversas formas. Isso tudo já estava basicamente desenhado quando ele pega essa empresa no Vale do Silício, e ele começa, então, a tocar essa empresa, desenvolve alguns jogos, ganha um pouco de dinheiro, compra uma boa casa, coloca o filho em boas escolas, o filho dele era um gênio, tá, os professores diziam que o filho era um gênio, na matemática, em basicamente tudo que ele se dedicava a fazer, e também era um excelente esportista, e até mesmo dançarino, o menino fazia de tudo, e ele tinha um orgulho do filho dele, que ele não conseguia esconder, ele só tinha aquele filho, e ele se dedicava assim, totalmente, se preocupava muito com o filho dele. O que começou a acontecer, é que com o passar do tempo, eles começaram a ter algumas quebras, assim, na empresa, começou as coisas, começaram a ficar mais difíceis, e ele precisou demitir pessoas, quando ele demite pessoas, ele começa a receber alguns e-mails de pessoas bem irritadas, mas foi considerado depois e-mails inofensivos, e ele tem que ter algumas conversas ali com a esposa dele, porque a esposa dele, ela aceita ir para os Estados Unidos, mas ela quer um estúdio, ali, né, de yoga, e a questão toda é a seguinte, lá funcionava, nos Estados Unidos, não funcionava, então não dava certo, custou muito dinheiro, então eles acabaram ficando ali um pouco endividados, e eles foram vendo que eles não conseguiam uma grande ideia, sabe, não surgia um grande jogo, uma grande ideia, enquanto o Tetris estava prosperando cada vez mais, mas ele nunca também teve ressentimento em relação a isso, ele tocou a vida dele, e assim, o difícil, né, entre aspas, não estava saindo tudo como foi no começo, no começo ele desenvolve um jogo que acaba funcionando ali muito, principalmente para as pessoas jogarem e depois deixarem o resultado do seu jogo como proteção de tela para o seu computador, então ele foi sim fazendo ali alguns trabalhos, mas nem de longe era a quantidade de dinheiro que o Tetris, ele dava, e ele não recebeu um centavo em relação ao Tetris e tá tudo bem, tá tudo certo, ele segue a vida, só que ele estava preocupado com o dinheiro, é nessa época que os dois também começam a ter uns desentendimentos, assim, em relação a dinheiro, porque ele diz para ela que o lugar ali, né, o negócio de yoga ali dela precisava começar a funcionar, porque senão ficaria muito difícil e eles não conseguiriam manter ali o estúdio de yoga que era muito caro, ela não teria gostado, os dois começaram a brigar um pouquinho, assim, por causa de dinheiro, e a única pessoa que ficava fora de tudo isso era o filho, e as pessoas ao redor diziam que na verdade tudo isso também se acontecia, era tudo muito calmo e tudo muito baixo, porque ninguém nunca ouviu nada, e que eles eram pessoas muito trabalhadoras e muito, assim, quietas, eram pessoas, assim, muito discretas, não faziam, nunca viram uma bagunça, nunca viram uma farra, não viram nada. Naquela região também tinha uma comunidade de russos, então eles interagiam muito com essa comunidade de russos, então eles tinham, sim, os amigos ali que eram russos, poucos, mas eles tinham, e mesmo quando você não era amigo, você se conhecia, você sabia quem era a pessoa, então tudo isso dava ali um certo suporte para eles morarem ali naquela região, né, de Palo Alto, então tudo estava parecendo ali que estava caminhando, só que quando começa a dar esses problemas de dinheiro, a coisa toda começa a ficar um pouco mais difícil de levar. também foi sendo descoberto aos pouquinhos, aos pouquinhos, que ele estava mandando dinheiro, né, da sua empresa para alguma empresa fantasma, uma empresa laranja, valores altos da empresa foi revelado ali pela secretária e quando, né, perguntavam para ela, ou melhor, né, quando ela perguntava para o Vladimir para que era aquele dinheiro, para que serviria, para quem era aquele dinheiro, ele dizia que era questão de investidores, assim, falava apenas isso para ela, então ela não tinha ali muita informação, mas ela tinha percebido que nos últimos três meses ele estava mandando uma quantia muito alta, então, o que eu pensei, assim, olhando, né, esse panorama todo, agora sou eu ali. Até esse momento, o que parece é que tudo estava bem, até ele começar a mandar esse dinheiro para fora, o que abre um leque enorme de coisas que poderiam ter acontecido, ele poderia ter tomado dinheiro emprestado com alguém e estar tentando pagar, ele poderia estar, sei lá, mandando para algum paraíso fiscal, muita coisa podia ter acontecido e também tinha a questão, né, das passagens aéreas que eles tinham encontrado lá, queimadas, e ele tinha feito uma coisa também muito estranha para o contexto total do que tinha acontecido, um pouco, pouquíssimo tempo antes do que acontece, né, do que a polícia encontra, eles também souberam que, na verdade, o Vladimir tinha passado a casa, né, que eles moravam totalmente para o nome da esposa, porque ele disse que, ele alegou que ele não queria problemas com outros membros da família dele, então ele passou a casa para a esposa, e chega a ser meio estranho, no mínimo, né, estranho, diria até meio ridículo, você chegar e falar, bom, eu estou passando a casa aqui para essa pessoa, mas daqui uns dias eu vou lá e vou dar cabo dela, sabe, vou eliminar ela do planeta, depois vou me eliminar e está tudo certo, assim, não tem sentido, na verdade, nada disso tem sentido, né, mas vocês vão entender como funciona também a manipulação, isso deixou a Sandra Brown quando ela começa, né, a olhar tudo isso, ela começa a pensar, ela fala, eu não acredito nisso, ela falava depois, não era difícil a gente tomar uma cerveja depois do trabalho, ela dizia, eu não consigo acreditar nisso, eu não consigo acreditar porque essas histórias, elas não, faltam peças, e aí tudo dentro do documentário é muito relacionado ao Tetris, eu achei isso legal de assistir, mas não é legal de passar, é uma coisa mais visual, então assim, não vou apelar para essa parte, mas a questão é a seguinte, tá, ela vai fazer uma coisa diferente, ela vai começar a chamar um pessoal e ouvir muito o pessoal da comunidade russa, e eles começam a levantar algumas hipóteses, uma delas é que teria sido a máfia russa, e é nessa hora que ela vai reportar para o chefe da investigação, para o Denson, e vai falar para ele, o Denson, vem cá, você já pensou na hipótese, né, de ser então esse grupo? Ele diz, olha, tudo aqui está muito estranho, quase nada faz sentido, então eu vou fazer o seguinte, ao que tudo indica, ele não tinha briga com ninguém, era uma pessoa pacífica, não tem, é nenhuma chamada telefônica por bagunça, agressão, briga, ele estava bem com as pessoas do trabalho, era uma pessoa de dentro de escritório para dentro do escritório, o cara era um programador, ele falou, isso aqui está tudo muito estranho, então eu estou chamando um médico, né, para fazer para mim, na verdade, um legista, ali, mais especializado, para dar uma olhada em todos eles, e ver se, se corrobora essa ideia de que ele teria feito isso com o filho e com a esposa, e depois com ele mesmo, e ele achava aquilo tudo também muito estranho, só que acontece que quando o legista chega, o legista chega para eles e fala, o que mais deixava eles, assim, além, né, das outras coisas, mas o que mais deixava eles intrigados, era a questão do próprio Vladimir, ali, né, do Vladimir segurando a faca, porque era uma coisa assim que ninguém nunca tinha visto numa cena assim como essa, a não ser que um espasmo, que é o que o legista vai alegar, né, o legista vai dizer que na verdade, sim, foi, ele teria tirado a vida das duas pessoas e depois a dele mesmo, e quando perguntado sobre a faca, por que ele estava segurando, ele disse que ele teve como se fosse uma descarga, ali, elétrica, um espasmo muscular, elétrico, algum espasmo lá, que é como se fosse assim, a pessoa, ela morre só, não dá tempo dela fazer nada, a ponto de você simplesmente não tem mais ar, some tudo, acredito que, sei lá, uma decapitação ou alguma coisa assim, e aí você dá aquele tranco e cai como tá, assim, você tá vivo e deixa de viver instantaneamente, então seria o único caso, só que isso é muito raro, isso é muito difícil, só que ele não disse na época o quão raro e o quão difícil era isso acontecer, ele vai pegar esse laudo do legista, que era o legista oficial deles ali, da polícia de, né, de Palo Alto, vai pedir um segundo legista, só que quando ele pede um segundo legista, quem entra em contato com eles? O FBI, o FBI liga, assim, já tava passando na TV, tava, né, a notícia começou a circular, ele era um cara relativamente, assim, importante, né, ali na região, então eu acredito que são como esses jornais que a gente tem, assim, né, de região e tal, e alguns jornais maiores também, por ele ser russo, né, numa época em que se falava muito de espionagem, se falava muito, era a Guerra Fria, né, era o fim, porque a Guerra Fria, teoricamente, termina em 90, mas continua ali um pouco ainda, né, ainda tinha muitos grupos ali de espiões e tal, que já tava mais de 30 anos nos Estados Unidos, então tem tudo isso no próprio documentário, não tô tirando da minha cabeça não, tá, e aí a questão toda é que eles começam, então, a investigar mais a fundo, e a grande da verdade é que, enfim, o chefe da investigação diz o seguinte, isso aqui continua não batendo, e quando o FBI entra em contato, ele fala, mas isso não acontece, normalmente, o procedimento é, quando algo assim, de, né, uma natureza assim, muito difícil, ou que vai envolver outros lugares que a gente não tem jurisdição, alguma coisa assim, nós chamamos os federais, e nunca vi um federal entrar em contato e falar, vocês querem ajuda com esse caso, sendo que o caso já tinha sido teoricamente ali, até mesmo noticiado como, ali, pessoas ali que foram mortas, e a pessoa que fez isso tirou a própria vida, então, era muito difícil, assim, um caso que, pra eles, assim, não teria necessidade do FBI estar se metendo, só que aí o FBI fala o seguinte, olha, a gente pode ajudar, porque a gente tem um tradutor de russo, né, ele pode traduzir aí do russo pro inglês, e aí ele fala, tá, toda ajuda é bem-vinda, o que você vai falar? né, fica uma coisa meio sem graça e tal, ele aceita, só que quando esse tradutor chega, ele não chega sozinho, esse tradutor já chega com uma equipe de trabalho, no segundo dia, tá, que tinha acontecido, então, no dia 24, e eles acham aquilo tudo muito estranho, porque a partir do momento que eles começam a fazer, eles começam a olhar tudo de novo, eles começam a fazer uma investigação própria, enquanto isso, eles estão achando aquilo tudo muito estranho, é nessa hora que o Benson, ele faz o seguinte, ele vai lá e pede para um segundo legista vir de uma outra cidade e dar uma olhada de novo, tá, nas pessoas que estão ali, né, sem vida, e dá o parecer dele, pasmem, mas o parecer dele é idêntico ao do primeiro laudo, então, só se pode concluir que sim, foi o que aconteceu, ele teria feito isso, sabe-se lá como, mas teria feito isso. Segundo o Benson, depois de dois laudos periciais afirmando isso, nem que alguém aparecesse na delegacia e falasse assim, olha, fui eu, ele teria que dizer, não, não foi você, porque tem dois laudos ali, dois laudos necroscópicos dizendo que não foi, então, ele falou que foi uma situação que também acabou deixando ele em um papel ruim, porque se uma coisa, se não fosse uma coisa muito grande, muito nova que surgisse, ele não poderia fazer mais nada, e dificilmente, ele teria mais algum controle em cima daquela investigação depois que o FBI entra, só que acontece que a coisa estava indo muito além, quando o FBI entrou, já tinha assim, coloca a segurança nacional, já tinha gente do escritório da procuradoria do Michigan, muita coisa acontecendo ali com o FBI, como por exemplo, uma investigação paralela que não começou dois dias depois do que aconteceu, começou antes, e há quem diga que começou antes mesmo da família ali perder a vida, então, na verdade, Vladimir já estava ali numa lista de pessoas investigadas pelo FBI de alguma forma, só que o FBI não disse nada, e eles têm, eles podem fazer isso, só que normalmente eles chegam para o chefe da investigação e diz, o que está acontecendo aqui é sigiloso, você não pode falar para a sua equipe, e você pode apenas dizer para a sua equipe que o que for encontrado, ou relatado, tem que ser passado para você, porque é sigiloso, não é para estar na mão deles, eles já tinham ordens ali, algumas permissões para mexer em absolutamente tudo, que era uma investigação do distrito mesmo, era uma coisa distrital, que acabou no FBI, que acabou na procuradoria do Michigan, então assim, a coisa foi tomando corpo até acabar mesmo no escritório ali de defesa dos Estados Unidos, então começou a ficar uma coisa tão grande para algo que a própria polícia, o próprio FBI dizia não, foi ali um homem que simplesmente estava ficando pobre, estava perdendo dinheiro, o ficar pobre dessa galera, um ficar pobre muito diferenciado aqui do Brasil, mas enfim, estava ficando pobre, não queria deixar a família passar por isso, por isso ele tomou essa atitude, e por que tantas pessoas ali fazendo investigações, é uma coisa muito estranha, então eles continuam, a Sandra começa a procurar mais e mais pessoas, e assim é o documentário, ela vai atrás de tudo isso, e vai falando com mais pessoas, mais pessoas, e ela começa a ter acesso também pela HBO, vai conseguindo ali para ela acesso ali aos papéis como esse, por exemplo, do escritório do procurador, e depois o Benson, ele vai admitir que ele recebeu a ligação do FBI, que ele aceitou a ajuda, mas ele falou, era para um tradutor, assim, não era para uma investigação, era um tradutor, e eu disse que tudo bem, porque, enfim, a gente sabe que existe, eles dizem que não, trabalham juntos, e tudo mais, mas existe ali, parece, ao que tudo indica, não estou afirmando, mas parece que existe uma rusga, entre os distritais, e os federais, então eu não sei bem aí, como é que funciona lá, mas eu sempre tenho essa leve impressão, tudo começa a acontecer, e aí eles começam a fazer outras investigações dentro do documentário, e começam a encontrar o que? várias, várias pessoas que acabaram da mesma forma que o Vladimir, então diversas mesmo, assim, então eles começam a encontrar casos onde cinco pessoas acabaram dessa forma, e ah, foi o pai que acabou fazendo isso, porque estava num momento enlouquecido, começam ali a mapear também, um homem ali, um jornalista vai ter acesso a um mapa que eles tinham, que mostrava todos os lugares, todos os estados, onde a máfia, essa máfia, tinha acesso ali às pessoas, aos russos, e começaram ali a mapear, eles contaram 38 estados, onde eles eram ativos há mais de décadas, assim, tinha gente ali em três décadas, trabalhando ali naqueles lugares, então não era um segredo, e também é o seguinte, esses oligarcas, essa galera, eles estavam na ponta do esquema tudo, mas tinha todo um sistema, um sistema de máfia, onde eles faziam de tudo, inclusive também, as entradas e saídas ilegais, tanto de substâncias ilícitas, como de pessoas, como também de alguns armamentos, diversas coisas, então eles eram um grande problema na nação, ali com os americanos, então eles começam a fazer isso, eles estavam, no fundo, caçando, né, depois de 1990, eles começam a querer tirar esses espiões, esse negócio de máfia, de lá de dentro, só que eles não iam conseguir, por quê? Quando Vladimir Putin, ele vira, então, o chefe da KGB, nessa época, o que acontece? Quando ele vira o chefe da KGB, ele, basicamente, implanta uma coisa, né, que eles falavam, que era o seguinte, que tirar a vida de uma pessoa, é muito fácil, só que não é inteligente, o inteligente, a arte, o artístico, é você fazer tudo, o que você quer, que seja feito, eliminar uma família inteira, e fazer todo mundo acreditar, que aquilo foi um acidente, ou que foi a própria pessoa, que fez contra ela, e é quando eles encontram, 17 investigações, depois que ele assume, de pessoas, que fizeram isso, algumas pessoas saíram, foram envenenadas, começam a ver diversos casos, mas muitas coisas assim, extremamente ali, controladas, porque nessa época, o que acontece? Essas investigações russas, eram feitas na Rússia, então, ninguém dava satisfação, para ninguém, e ninguém podia investigar, por fora, só que as mesmas coisas, estavam acontecendo, nos Estados Unidos, e também, em outros lugares, só que aqui, né, falamos de um caso americano, mas vamos precisar, falar, da rainha, né, da, vocês sabem do que, que é a Ghislaine Maxwell, quem não sabe quem é a Ghislaine, tem a Ghislaine, tem o vídeo do Epstein, tem tudo aqui no canal, e eu fiquei de cara, que o pai da Ghislaine, meu Deus do céu, mas é de berço, né, mas é de berço, assim, o caráter, ele é de berço de verdade, o pai da Ghislaine, quando o Alexis, ele, ali, começa a desenvolver o jogo, ele vai pegar as empresas, eu não sei se vocês lembram, no documentário, quem assistiu, que ele era envolvido, com a mídia, né, com revistas, ele tinha ali, empresas, todas voltadas com mídia, então, ele vai utilizar uma delas, que mexia também, com essa parte de informática, e tal, e vai começar a passar, o jogo, em formato, ali, de disquete, e tal, para pessoas colocarem, em computadores, em alguns outros aparelhos, alguns que ele mesmo, mandou desenvolver, só que existia um acordo, ele tinha que pagar, para os russos, como todo mundo, como o próprio criador, tinha que pagar, aquilo para o russo, tinha uma parte, para pagar para eles, assim, foram feitos, os oligarcas, tá, então, quando cai o muro de Berlim, a coisa toda acaba, é um dizendo, ó, isso aqui é meu, essa casa aqui é minha, esse estabelecimento aqui é meu, e assim, são criadas, as oligarquias, ali, segundo o documentário, contado, ali, muito rapidamente, e aí, o que vai acontecer, é que ele vai dar um desperto, e ele vai faturar milhões de dólares, com o Tetris, tá, sem nem mesmo o criador do Tetris, cheirar essa ideia, a única coisa que vai acontecer depois, é que eles vão atrás dele, nos anos 80, isso não tinha nem, nem tinha, né, Vladimir aí na mira, nada, Vladimir morava ainda na Rússia, só que acontece que o Tetris já existia, e quem estava distribuindo, era Robert Maxwell, e o Robert Maxwell, é o que era, então, né, esse figurão, um dia ele vai simplesmente, vocês lembram o fim dele, né, ele vai pegar ali, o iate particular dele, o barco particular dele, para fazer uma viagem inesperada, viagem essa, que ele vai ser encontrado, na água, né, sem roupa, e, ninguém soube dizer, de fato, o que aconteceu com ele, chegavam ali, uma conclusão, que ele poderia ter tirado sua vida, também, mas, ninguém nunca bateu o martelo, falou, não, foi isso que aconteceu com ele, e, vida que segue, afinal de contas, Gleislaine, enterra o pai, que acho que foi a única pessoa ali, de fato, que ela amou, enterra o pai, e, vai viver a vida dela, acontece, que ele já tinha tido esse problema, e acabou dessa forma, e olha, que o Robert Maxwell, ele era um britânico, extremamente ali, é, conhecido, era uma pessoa assim, que não era qualquer pessoa, não era um Vladimir, porque, no fundo, Vladimir não era uma grande coisa, assim, para eles, não chamaria tanta atenção, começam ali, a cogitar, que poderia ter sido sim isso, né, não, então, e se foi a máfia, por que fariam isso? Porque também tem isso, né, por que fariam isso? E aí, as respostas, elas vão acontecendo, de uma forma, onde você vai sendo levado a pensar, em duas possibilidades, ou, eles rastrearam, porque, qual foi a primeira ordem, né, de Vladimir, só que, dessa vez, o Putin, ele queria, que eles seguissem o dinheiro, então, não era uma coisa, por exemplo, que ele chegava para as pessoas, né, para os agentes, e falava assim, faça tal coisa, faça isso aqui para esse, aquilo para aquele, não, era quase como se fosse uma cartilha, subentendida, do que era para ser feito, então, você pegou a pessoa, naquela situação, você já fazia, então, ele só tinha uma regra, rastreie o dinheiro, ele sempre quis o dinheiro rastreado, e, quando se rastreava o dinheiro, sabia qual era o russo, que estava em qual país, que não estava pagando, o que devia, então, para a Rússia, que eles chamavam ali, do imposto, o imposto russo, que não era uma coisa legal, tá, gente, isso é um comportamento de máfia, isso é uma coisa que acontecia, ali na época, enfim, eu só estou relatando aqui, o que eu vi no documentário, e eles acreditavam no seguinte, aí, passaram a pensar o seguinte, isso é a Sandra, investigando com os elementos novos, que vão surgindo, todos esses anos depois, e ela pega, e tem ali, né, uma confirmação, de que de fato, quando foi fechado o acordo, para que o Hank, e também o Alexis, eles fossem para os Estados Unidos, tinha um oligarca por trás, esse oligarca, tranquilo, estava mantendo, tanto um quanto o outro, muito bem, ricos, tranquilos, eles pagavam, davam ali, o dinheiro dele, e tudo tranquilamente, só que nessa época, o Vladimir não estava junto, então, Vladimir não foi, não entrou nesse acordo, de proteção, então, ele também era um russo, que tinha uma empresa, que provavelmente, foi rastreada, descobrindo assim, né, que ele tinha essa empresa, viram que tinha um faturamento, que precisava, ou de mais investimento, porque eles também tinham muito disso, é, a sua empresa precisa, era quase uma ordem, precisa de um investimento, é fulano de tal, que vai investir, para você, te ajudar a cuidar, e esse te ajudar a cuidar, investir em você, ia custar, tipo, cinco vezes mais, muitas vezes, a sua própria vida, porque uma hora, eles podiam simplesmente, virar e falar, eu quero receber tudo, e eu quero receber de uma vez, e aí, você não tinha como pagar, pegar dinheiro com eles, era basicamente, saber, que você estava com seus dias contados, então, a coisa era muito além, do que as pessoas imaginam, logo, que eles começam a perceber, é que uma coisa, ou outra aconteceu, então, voltando, ou pegou dinheiro, teve dinheiro envolvido, e eles já estavam, atrás dele, ou, tinha alguma coisa, a ver com o FBI, desculpa, mas assim, nenhum deles, chegou a pronunciar, no documentário, que isso poderia acontecer, que tinha, algo a ver com o FBI, ou até mesmo, que o próprio FBI, poderia ter feito aquilo, acho que fizeram, não sei, mas acontece, que as coisas também, que acontecem, em seguida, deixa uma pulga gigante, atrás da orelha da gente, porque veja bem, a Sandra, ela vai, é, atrás dos legistas, né, dos médicos, que fizeram os laudos, então, da família, um, não quer falar com ela, nem, nem, dá atenção para ela, e o segundo, não aceita ser gravado, teve muito disso, muitos ali, que participaram, agentes do FBI, coisas, pessoas ali, que participaram, não quiseram, aparecendo no documentário, e ela, encontra, então, uma saída, ela fala, bom, você não quer falar, mas existia ali, arquivos, existia, arquivos médicos, existia os arquivos do FBI, mesmo, todos esses anos, se passando, nos Estados Unidos, não se joga, né, nenhum arquivo, de pessoa, onde acontece, né, uma retirada de vida, pessoa assassinada, e tal, eles não podem jogar aquilo fora, porque existem pessoas, que reabrem casos, sei lá, dos anos 70, acontece, então, eles precisam ter aquilo, eles guardam provas, guardam um monte, um monte de coisa, é possível um ou outro, desaparecer, sim, mas veja só, a Sandra, vai até a casa, né, dentro do documentário, vai mostrando, vai sendo gravado, e tal, e a Sandra dizendo, assim, que ela não conseguiu, entrar na casa, que era a casa deles, né, que era a casa, que era a casa do Vladimir, ele tem um sobrenome, bem diferente, é, Vladimir Poquilco, é um, né, eu sempre vou, eu vou acabar, então, eu vou falar pouco, porque senão, acaba saindo um pouquinho, alguma coisa assim, então, ela tenta, então, entrar na casa, do Vladimir, da família, né, da família Poquilco, mas não consegue entrar, então, ela vai na da vizinha, que abre a casa para ela, diz, olha, a casa é basicamente igual, você vai mudar aqui um pouco a decoração, e ela vai mostrando para a câmera, como foi encontrado cada um, né, qual era o estado, que foi encontrado cada um, e como nada daquilo fazia sentido, é aí que vem a regra dos 13, por quê? começa a rolar na comunidade russa, é o seguinte, as pessoas, tá, as pessoas ali comentando, que era muito óbvio, o que aconteceu ali, eles encontraram dois martelos, ninguém precisaria de dois martelos, o que colocava ali, pelo menos, mais uma pessoa naquela cena, e ele, também, né, o próprio Vladimir, ele tinha alguns outros ferimentos menores, como se, de repente, alguém estivesse machucando uma pessoa, para receber uma informação, ou fazer a pessoa fazer alguma coisa, a gente conhece isso com nome, né, mas não pode ser dito aqui na internet, e começaram a machucar ele, né, até, enfim, acabarem tirando a vida dele, o que provavelmente levava a crer, que fizeram-se caso, a máfia pegou ele, era o modus operandi da máfia, pegar ele, e fazer ele assistir, primeiro, a esposa, depois o filho, por isso que ele estaria caído, então, no quarto do filho, e não da esposa, e depois de fazer tudo, eles teriam colocado, né, aquela faca na mão dele, e era por isso, que não tinha digital em lugar nenhum, nem mesmo digital da família, gente, digital, no banheiro ali, né, onde você vai abrir ele, na torneira, para você lavar a mão, aquilo não tem o menor sentido, aquilo foi limpo, assim como também, ali, os martelos, as coisas que eles foram encontrando, só que aí, vem o seguinte, ambos, né, quando eles olham ali o relatório, é o seguinte, eles vão descobrir, que eles receberam, duas marteladas na cabeça, tá, tanto o filho, quanto a esposa, e treze golpes, é com faca, na época, tá, e isso era uma coisa que eles respeitavam muito, essas pessoas, né, que faziam esse tipo de serviço e tal, essa máfia, eles usavam o conceito, né, da bandeira, acho que a bandeira da União Soviética, que era um martelo, uma foice, então, como não usava foice, eles usavam a faca, então, era a forma, de tirar a vida das pessoas, na verdade, era a forma que eles usavam, quase sempre, para tirar a vida das pessoas, então, tinham diversos casos, que era do mesmo jeito, e treze, então, assim, era o mesmo número, por algum motivo, eles queriam avisar, a comunidade russa, que estava ao redor, ali, daquela família, que eles sabiam, e que nada passaria por eles, então, eles deixaram, teoricamente, um recado, para essas pessoas, que entenderam na hora, e começaram a comentar, esse jeito, o que eles fizeram, ele tem total ligação, com a máfia, simplesmente, deixaram aquelas pessoas, com as marcas, né, o símbolo, da bandeira, que é, então, essa foice, e também, um martelo, e por isso, as duas marteladas, em cada um, exatamente, assim, igual, assim, sabe, bem, é, certeiro, coisa de profissional mesmo, e nunca conseguiram encontrar, nenhum machucado, né, assim, na cabeça, do próprio Vladimir, Nessa hora, a Sandra, tá andando na casa, tentando mostrar, para as câmeras, como tudo foi encontrado, tal, tal, ela tá correndo, mostrando, e fazendo, uma pessoa muito ativa, porque ela já era aposentada, há 12 anos, então, né, já era uma mulher, assim, muito disposta mesmo, muito querendo descobrir mesmo, e ela começa a mostrar, e aí, tem uma hora, que ela fala, tinha alguma coisa aqui, que eu não lembro, eu preciso dar mais uma olhada, para eu tentar me lembrar, então, ela vai até a delegacia, e pede ali, uma autorização, para ver as provas, é uma coisa que ela podia fazer, isso aí, parece que lá, resguardado por lei, e ela pede, só que chega lá, não precisa de tanto, porque ela trabalhou, a vida inteira, naquele departamento, a moça, que era responsável pelas provas, vai lá, e tenta pedir as provas, para ela dar uma olhada, ela teria conseguido, se as provas existissem, tudo que eles recolheram, naquele dia, os martelos, as roupas, as fotos, as fotos de cada um deles, das cenas, de tudo, tinha sido jogado fora, descartado, teria sido incinerado, ninguém mais tinha as provas, ela vira para essa moça, e fala o seguinte, mas como assim, quem deu ordem, para fazer isso, não pode, ali é uma questão, envolve um homicídio, não pode jogar isso fora, ela disse, só que recebeu ordens, e na época, dos seus dois colegas, de trabalho, o Benson, e também, um outro homem, ela fica, muito desconfortável, com isso, ela fala, como assim, ela falou, a autorização, foi dada por eles, parece que, uma moça, na época, ela, como assim, na época, ela disse, porque tudo foi incinerado, seis meses, depois que aconteceu, e aí, foi que, aí, a coisa ficou, bem séria, e ela ia precisar, reunir, todos esses profissionais, que trabalharam, e perguntar, por que, que eles fizeram isso, uma coisa, que não tinha o menor cabimento, se eles receberam a ordem, de alguém, ou qualquer outra coisa, parecida, mas antes disso, ela vai fazer o seguinte, bom, já que eu não tenho prova, mas não existe mais, essas provas, o que é uma coisa absurda, eu vou pegar os arquivos, que foi enviado, para o legista, e vou pedir, para um outro legista, um legista super famoso, lá nos Estados Unidos, que já cuidou, de diversos casos, parece que é meio referência, lá nos Estados Unidos, e vou pedir, para ele analisar, isso aqui, é hoje, e ver aí, o que ele tem, para me dizer, isso é entregue, isso é analisado, e a primeira coisa, que ele diz, quando ela pergunta, o que ele conseguiu encontrar, ele diz, consegui chegar à conclusão, que foi triplo homicídio, as três pessoas ali, foram mortas, e aí, ela, começa a pedir explicações, ele começa a dizer, que na verdade, os ferimentos, que tinham, por exemplo, no Vladimir, eram ferimentos, de, enfim, e aí, entrando numa dinâmica dele, de já ter, se deparado com casos, assim, ele diz que às vezes, não precisa ter um motivo, é só mesmo um castigo, uma forma de mandar uma mensagem, e que também, ele tinha, o seguinte, para dizer, que não tinha como, ele estar segurando mesmo, aquela faca, porque quando, passou a lâmina, teria conseguido ali, pegou a jugular, mas não pegou a artéria carótida, e a jugular, ela, por mais que você sim, né, possa perder a vida, quando você tem a sua jugular cortada, é a artéria carótida, que faz aquele, sabe, aquele, enfim, sair mais rápido, ser uma coisa quase instantânea, e essa artéria, não foi cortada, e uma coisa, que deixou todo mundo, na época, impressionado, até o Benson, até o outro, né, que era, enfim, o assistente do Benson, foi o seguinte, estava tão profundo, né, no pescoço do Vladimir, que dava pra ver, e chegou na medula, então, aquilo era muito forte, pra uma pessoa fazer, com ela mesmo, né, no começo, ela ia até começar, mas ela, ia parar, e ali, parece que foi o contrário, a posição não batia, a forma que eles encontraram, então, o que teria sido, né, ali, a faca, cortou o pescoço dele, enfim, não batia nada, e aí, é que ele chega e fala, que também, atrás da cabeça dele, eles podem ter desmaiado, ele primeiro, e antes de prendê-lo, e começar toda a sessão, por quê? A sessão, vocês sabem do quê? Porque, ele também tinha um machucado, atrás da cabeça, que ninguém percebeu, mas era exatamente, do mesmo tamanho, a mesma circunferência, que tinha na cabeça, tanto do filho dele, como da esposa dele, então, era uma martelada, então, teoricamente, teriam, né, desacordado ele, amarrado, né, prenderam ele, começaram ali, a fazer o que iam fazer, depois, mostraram pra ele, o que iam fazer com a esposa, depois com o filho, depois acabaram com ele, e assim, mandaram a mensagem, no mínimo, se é que eles não, se beneficiaram de outras formas, e assim por diante, então, a forma que eles tinham, tá, a forma que, essa galera, trabalhar, trabalhava, e trabalha, também, hoje, por exemplo, se usa muito veneno, né, eles colocam ali, dão umas, enfim, umas coisas, já tiveram alguns oligarcas, já tiveram também, ali, alguns, amigos, que eram amigos, já teve até um homem, que era considerado, como se fosse, o filho do próprio, né, em todos os sentidos, envenenado ali, e, acabou, perdendo a sua vida, lá, na Inglaterra, então, são diversas as histórias, de depois, né, depois que ele sai, da chefia da KGB, sabemos quem, né, do senhor, do outro Vladimir, e ele sai da KGB, então, e vira, né, enfim, o presidente da Rússia, ou o rei da Rússia, aí vem muito de quem, né, interpreta o KGB, mas a questão toda é, isso começou a acontecer, eles estavam próximos ali, a tentar encontrar, mas não tinha mais nada, assim, ninguém nunca mais vai, é, conseguir saber o que aconteceu com eles, só que isso ficou na cabeça da Sandra, e a Sandra queria mostrar, que na verdade, pelo menos ela não pudesse provar nada, ela poderia provar, para os amigos dele, que não conseguia acreditar, que ele tinha feito isso com a família, para os professores, professores do menino, para as pessoas que estavam ao redor, para os familiares que ficaram, familiares dela, tá, e Helena, da esposa do Vladimir, foram procurados na Rússia, quando ela foi morta, e ela teve que sair de lá, ela saiu de lá, e foi para os Estados Unidos, porque ela ficou com medo, então, isso acontecia, eles entravam na sua casa, começavam a perguntar coisas, e há quem diga, que isso acontece até os dias de hoje, então, é uma coisa complicada, e aí, eles vão mostrando também, um retrato muito interessante, que é o seguinte, que é o que eles fazem também, né, os exemplos, que eles gostam de dar, em relação à Ucrânia, então, isso acabou também, virando um vídeo, explicativo, de muita coisa que acontece, né, com esse país, né, acontece em relação a outros, né, outros países também, mas, em relação a, principalmente ali, no caso, nesse caso, Rússia, e Estados Unidos, mas também, podendo ali, ser colocado, uma, né, como se fosse ali, uma amostra, do que eles fazem também, na Ucrânia, isso é citado, no documentário, porque esse documentário, é novo, então, eles colocam aí, né, essa parte, como também, as pessoas que não se agradam, no que está acontecendo, né, muitos oligarcas, não querem, né, o que está acontecendo, na Ucrânia, não sobrevivendo, estranhamente, então, isso acontece também, então, são diversas coisas, tá, que eles vão sim, olhando, pensando, e hoje, talvez, isso tenha sido levantado, por diversos motivos, porque, veja bem, sabemos de tudo, que foi colocado aqui, sabemos que vai ter essa reunião, sabemos que a Sandra, vai falar com os amigos, né, vai falar sobre isso, e vai questionar o Benson, e também, o assistente dele, porque eles liberaram, para que aquilo fosse queimado, logo, o que vai acontecer, é que eles vão dizer o seguinte, ninguém nunca acreditou, que aquilo era real, eu, como chefe da investigação, disse o Benson, sabia, que eu não podia mais dizer, que foi mais nada, tanto que eles viraram, para mim, e disseram, chega de coleta de prova, não tinha coleta de prova, eu já tinha pedido, é, uma coisa que eu nem podia, que era um segundo exame, de legista, deu a mesma coisa, e tem mais, teve também a questão, do exame da caligrafia, lembra que ele tinha deixado, um bilhete, lá escrito, depois, até, é, foi o diabo, que ele colocou lá, ah, fui devorado, e depois ele colocou lá embaixo, colocou o nome dele, colocou Vladimir, e depois ele teria colocado lá, foi o diabo, e aí, o amigo dele, achou aquilo muito estranho, porque ele disse que nunca ouviu, isso da boca, nem mesmo em russo, né, do Vladimir, e ele disse que o Vladimir, escrevia muito mal em inglês, então, ele achou aquilo tudo muito estranho, e eles, de repente, ele escreveu, diabo, logo uma palavra assim, em inglês, ele achou muito estranho, ele falou, primeiro, que ele não era religioso, e segundo, que essas palavras, eu nunca ouvi da boca dele, em anos de amizade, a gente frequentou a mesma faculdade, a gente, né, amigo de uma vida inteira, então, eu nunca ouvi isso da boca dele, o que me, me, me deixava muito triste, era saber que a pessoa, uma pessoa que eu conhecia a vida inteira, que não deu um sinal, pegou duas pessoas tão maravilhosas, que era um filho dele, que era uma esposa dele, fez uma coisa dessa, uma pessoa que, dizia que amava, né, o filho amava a mulher, então, ele disse assim, que não conseguia entender, e claro que não, porque não fez isso, né, então, ele ficou aliviado, então, muitas pessoas ali ainda, torciam, para que pelo menos, fosse provado, que ele não fez isso, com a família dele, né, que no fundo, o que aconteceu, é, foi uma queima, ali, uma queima da máfia, então, isso foi provado, eles conseguiram mostrar, que alguém fez, e também tinha uma foto, que eles teriam tirado, né, por presença de espírito do Benson, falou para ela, olha, faz o seguinte, vai até o enterro, no dia que eles foram fazer o enterro da família, falou assim, tira umas fotos, porque normalmente, eles voltam no local, e eles encontraram um grupo, eles encontraram um grupo de homens, que estavam de casacos compridos, pretos, só que, aquelas pessoas não faziam parte da família, eles foram pegando as fotos, mostrando para as pessoas da família, para os amigos, conhecidos, e tudo mais, e simplesmente, ninguém conhecia aqueles rapazes, e aí, é nesse momento, que ele descobre, que aquelas pessoas, poderiam estar envolvidas naquilo, mas ele nunca conseguiu encontrar ninguém, então, assim, estranho, né, porque, o que acontece, se você tem uma situação dessa, você teria, no mínimo, ter ido atrás ali, daquelas, de pelo menos um, né, para você saber onde você poderia encontrar, isso não foi feito, foi só fotografado, e depois não foi fácil encontrar essas pessoas, porque dificilmente tem registro deles lá, então, é muito complicado, eu não imaginava, que isso era tão forte, tá, essa questão, esse, gente, esse gato e rato lá, e que as pessoas, elas eram dessa forma, elas saíam da Rússia, e elas continuavam aprisionadas na Rússia, a ponto, de muitas pessoas, assim, estarem trabalhando, vivendo, e ter a família perseguida na Rússia, vivendo em outro lugar, então, assim, era uma situação, assim, você vai vendo várias, diversas situações ali, que foram acontecendo, o que aconteceu, também, nos anos 80, né, que foi quando, cada um começou a querer, pegar um pedaço da Rússia pra si, e eles deixaram o povo sem nada, sem comida, então, esse amigo, né, do Vladimir, ele fala, que eles comiam qualquer coisa, ninguém tinha, por exemplo, nada fresco, dificilmente, alguém ia ter alguma coisa fresca, a menos que eles encontrassem, então, eles comiam tudo que eles encontravam, achavam algum bicho, eles matavam, e comiam, assim, porque não tinha comida, e ninguém distribuía comida, então, você vai vendo vários retratos, de repente, um país, né, que a gente olha, e parece tão poderoso, e tem ali o seu poder, de verdade, mas também a gente percebe, uma outra coisa, eu acho que é também, o meu papel, deixar bem pontuado aqui, no meio de tudo isso, que, todas essas provas, vão ser encontradas, nós vamos chegar à conclusão, de que a Sandra, no fundo, tá certa, essa investigação, ela foi, é, o próprio FBI, declarou que aquilo, tinha acontecido daquela forma, mas não aconteceu, foi provado também, que o FBI, já estava investigando, tá, quando tudo isso aconteceu, então, não dá para saber, se foi o FBI, se o FBI, vazou a informação, não dá para saber, se uma pessoa do FBI, não tinha ligação, com a própria máfia, ou era também, é, um infiltrado, era ali um espião, não dá para saber, como aconteceu, mas sabemos, o que aconteceu, pelo menos, que pelo menos, ele não era, essa pessoa, que diziam, que ele era, só que a questão toda, é a seguinte, o que me deu um pouco, assim, uma sensação estranha, é vir esse documentário, onde, não se prova no final, com, né, com todas ali, com todas as provas, para vocês terem uma ideia, aqui colocando bem, jogando bem limpo, com vocês, assim, tudo mesmo, a Sandra, tá, ela faz um trabalho incrível, acho até que daria, para ela apresentar, é, programas, assim, enfim, na HBO, olha, eu não recebo nada, tá, da HBO, da Netflix, mas também, se quiserem patrocinar, estamos em aberto, né, é só mandar e-mail, e é isso aí, mas vamos voltar aqui, tá, desculpa aí, HBO, mas é o seguinte, a questão, é que a gente tem que prestar atenção, também, na época, o que está acontecendo nos Estados Unidos agora, e o que está acontecendo, né, no panorama mundial, aí, em relação à Rússia, em relação aos Estados Unidos, em relação à Ucrânia, então, assim, será que também, não é estranho a gente olhar um documentário, onde, várias e vários pedaços desse documentário, é colocado o jogo do Tetris, coisas que não tinham necessidade de serem colocadas, são visualmente legais, se no final, tivéssemos todas as provas, mas todas, irrefutavelmente, do que aconteceu com a família, é óbvio, o que aconteceu, é óbvio, se torna óbvio, só que assim, não foi, não aconteceu, e aí, depois, quando ela vai questionar os amigos, por que que eles deixaram, eles autorizaram, eles tomam um susto, que foi tudo destruído, e ela vira para eles, e fala na cara deles, mas vocês dois autorizaram, e eles dizem que nunca fizeram isso, então assim, alguém fez usando o nome deles, e acabou destruindo, não existe um papel, não existe nada que prove que foi eles, foi alguém que contou isso para ela, e também teve um cara, que teria sido interrogado, dois dias depois do que aconteceu com Vladimir, pelo FBI, e disse para ela, que tinha uma investigação paralela, e foi por essa investigação paralela, que ele foi interrogado, e ainda chega para ela, e fala, você não tem ideia, do que você está se metendo, você parece ser uma pessoa, muito legal, muito gentil, mas se você, eu parava, eu desistia dessa história, eu não me metia nisso, porque isso não vai acabar bem, para você, quem falou isso para ela, não é dito, essa pessoa apareceu, não, ela, ela, era um telefonema gravado, então assim, tudo é muito aberto, e aí dá aquela impressão, me deu pelo menos, uma sensação assim, de, está refletindo um pouco, também o papel, ali, que está, do que está acontecendo, um retrato ali também, do que está acontecendo, em relação, né, a este conflito, Rússia, e Ucrânia, porque ali você vê, né, que eles querem mostrar, por que, que os Estados Unidos, eles estão, é, tomando ali, né, cuidando ali, tomando partido mesmo, da Ucrânia, ajudando a Ucrânia, e eu não estou aqui, para julgar, se é certo ou errado, mas assim, eu acho que chegou um momento, eu não sei, se você mora nos Estados Unidos, você pode até me dizer, isso aqui embaixo, se você chegou também, até aqui, se existe algum sentimento, é, em vocês, né, enfim, estadunidenses, em relação a isso, se vocês acham, que isso está prejudicando, a vida de vocês, que isso pode colocar, vocês em uma situação, é, ruim, e desnecessária, para o país de vocês, ou que vocês acham, que era uma coisa, que não deviam ter se mexido, porque a impressão, que dá, é que meio que assim, o documentário, quer dar uma justificada, eles encontraram, um caso, russo, de algo ali, de alguém, que tem a sua certa importância, porque no início, eles colocam, juro para vocês, se vocês assistirem, vocês vão conferir isso aí, primeiro, algo que chama atenção, né, o Vale do Silício, que no fundo, se vocês pararem para pensar, pouco tem a ver, com o Vale do Silício, não é como, por exemplo, a maluca da gota de sangue, que enfim, era tudo, acontecia ali, no Vale do Silício, não é, aí você vai vendo, várias pegadas, ali mesmo, ali, para tentar, te prender, e te passar, a seguinte mensagem, eles são muito ruins, desde sempre, e aí, eu fico me perguntando, mas, não é uma coisa conhecida, por todo mundo, todo mundo já não sabe, né, porque eu achei, que teve uma forçação, assim, olha, eu vou refrescar a memória, ou vou contar para os mais jovens, ou vou refrescar a memória das pessoas, do que foi isso aqui, do que foi a queda do muro, de como eram tratadas as pessoas, de todo o mal, que essa máfia fez aqui no nosso território, de como as pessoas ali, acabavam na mão, dessas pessoas, né, desses russos e tal, só que, existiam outras máfias ali, atuantes, até de outros países ali, também, que já tinham até sido parte, da União Soviética, mas, eles focaram muito, nessa questão, Rússia, apareceu, por exemplo, a Hillary Clinton, jovem, em um avião, jogando, Tetris, para dizer assim, olha, ela, ninguém quer russo, mas ela está jogando, né, então assim, já chegou aqui, mas todo mundo sabe, como chega, sabe que veio da Rússia, sabe que tem um oligarca por trás, mas está todo mundo jogando, e um monte de americano, dizendo que amava, tipo assim, ah, eu amo o produto, mas eu não quero as pessoas, então assim, eu achei um pouco, um pouco assim, tendenciosinho, nessa parte, de repente, a pessoa que fez o documentário, tem esse viés, porque temos que tomar cuidado, enfim, com isso, perceber esse viés, assim, que deu para perceber que, essa pessoa também queria mandar, a seguinte mensagem, eu encontrei um caso, para vocês terem uma ideia, do de como aconteceu naquela época, e como eles eram poderosos, como eles podiam se infiltrar, até mesmo, quem sabe, no FBI, porque também ficou estranho, esse lado do FBI, aí, né, eles fizeram coisas, aí, que não eram muito legais, e aí você começa a ver, né, ali, agências, assim, super, grudadas, ali no governo, metido nisso, aí, dizendo que os americanos, eram os melhores, aí você vê, quanto consumo, quanta coisa boa, tinha nos Estados Unidos, e como, os russos, não tinham nada, e ao mesmo tempo, pegavam tanto das pessoas, incluindo dos russos, então, assim, isso é uma coisa que, me deu uma sensação, uma leve sensação, de que era alguém, tentando mostrar, como é difícil, como se, né, as pessoas não soubessem, mas como é difícil, como eles são diferentes, a forma de viver deles, é diferente, o jeito, é outro, e que também, eles sabem fazer uma família inteira, desaparecer, sabemos que eles tem, esse truque de mágica, na manga, e sabemos também, aí, né, que, tem, esse apoio, que é dado, enfim, para a Ucrânia, e tudo mais, então, não sei se, de repente, isso, foi algo para refrescar, a memória, das pessoas mais velhas, e, de repente, apresentar essa situação, também, para as pessoas mais novas, usando uma palavra, que pessoas novas, normalmente, clicam, tá, pessoas mais jovens, se escuta muito isso, o Vale do Silício, e aí, quando você coloca esse título, a pessoa fica curiosa, quem era essa pessoa do Vale do Silício, o que ela inventou, o que, né, o que aconteceu, então, a pessoa clica, e quando chega lá, a história é interessante, a pessoa fica, toda essa parte, assim, né, visual, chama atenção, então, a pessoa senta lá, a pessoa assiste, e ela sai aí, e fala, meu Deus, como, né, de repente, era tudo muito louco, só que, o que as pessoas esquecem, é que o que acontecia, nos Estados Unidos, com os russos, os russos faziam, né, tinham os espiões, tinham essas pessoas, também, o contrário, é verdadeiro, existiam pessoas, né, que eram, estadunidenses, que estavam na Rússia, para tentar, também, fazer a mesma coisa, então, isso também, é uma coisa, que eles esqueceram, de colocar, no documentário, não estou defendendo, é apenas história, tá, se você jogar no Google, era isso, que acontecia, não precisa nem abrir um livro, tá, de história, quando a gente estuda, a gente aprende isso, mas, se você procurar, quiser fazer essa pesquisa, por si só, você vai saber, que isso era muito normal, gente, para vocês terem uma ideia, Winston Churchill, ele pegava o avião, e ele ia, por exemplo, na época da Segunda Grande Guerra, ele ia lá na Alemanha, ver o que estava rolando, ele passava em vários lugares, uma vez ele pegou um avião, que não podia pegar, o avião assim, chegou, pela força, acho que da raiva mesmo, dele, que ele tinha, porque ele queria dar uma olhada, no que estava rolando, então assim, isso acontecia, tá, isso era muito normal, ele saía da Inglaterra, ele ia para lá, às vezes ele ficava por lá, dando uma olhada, tá, no que estava acontecendo, se vocês querem saber, ele era um cara, que ele era sim, tá, uma pessoa, ele era um espião também, então ele também ia lá, dar uma olhada, entre outras coisas incríveis, que ele fazia, mas isso era uma coisa comum, tá, então não era uma coisa, só dos russos, é, estadunidenses, também faziam, tá, e não apenas na Rússia, mas no lugar, que fosse interessante, para eles, afinal, era uma guerra fria, e todos ali, queriam ganhar isso, então, foi uma coisa que todo mundo, levou muito a sério, então eu acho que nem tinha que ser uma dúvida, acho que tinha que ser uma certeza, de que da mesma forma, que acontecia, né, na Rússia, mandando agentes, né, para os Estados Unidos, acontecia o contrário, Estados Unidos mandando para lá, para poder fazer a mesma coisa, tá, agora, qual chegava, qual era o nível, é mais difícil de saber, porque o que acontece, o que eles faziam na Rússia, não dá para saber, porque a Rússia nunca fala, se vocês repararem, a Rússia não fala, é muito difícil, a Rússia chegar e, por exemplo, eles fazem, a Rússia faz, ela não fala, então, se eles pegaram um grupo, por exemplo, é muito fácil, acabar com eles ali, vai, procura aí, vê se tu acha, aí você vai lá, tentar aquela ligação, com aquele, né, com aquele determinado espião, e ele já não existe mais, ó, há muito tempo, foi pego, então, querendo ou não, isso também aconteceu, também é uma verdade, se é para colocar, né, os podres aí, eu acho, e eu também não estou julgando ninguém, só achei interessante pontuar isso aqui, eu gostaria muito de saber, tá, de vocês, nessa história, eu achei essa história incrível, eu achei que perderam um episódio, poderia ter sido dois, perderam um episódio aí, que essas pequenas, de repente, essas pequenas lições históricas, né, da importância da Rússia, enfim, nas coisas que aconteciam ali, que eles colocavam como muito ruins, e queria dizer que a série é muito boa, a história é muito interessante, você de fato fica como um detetive, você também quer interpretar, você também quer saber o que aconteceu, quem? Pode ter sido o FBI, eles não levantam essa hipótese, mas não dá para dizer que não foi, você não sabe se de repente, uma pessoa de lá de dentro, era um espião, eles não estavam, eles já eram, tem esse nome justamente por isso, eles passavam décadas, fingindo ser outra coisa, hoje em dia, chamam muito de infiltrado, existem os infiltrados, passam anos, às vezes, num grupo, para poder estudar o movimento daquele grupo, que aquele grupo faz, depois acaba sendo preso, contém no quarta série passada, toda a história ali, né, do que aconteceu com o ramo da Vidian, que foi o cerco de Waco, e vocês sabiam que lá dentro, também tinha um infiltrado, lá junto com o Koresh, interessantíssimo, então, se vocês curtiram, gente, deixa o like de vocês, e também coloca a opinião de vocês, que vocês acharam sobre isso, primeiro, tá, algumas coisas muito pontuais, essa questão da sensação, né, que tá acontecendo, se vocês acham que isso, que eu tô falando, é uma viagem, que as pessoas não têm essa sensação lá, ou se tá rolando mesmo, não dá pra gente saber aqui no Brasil, né, se o que vocês acharam dessa história, se vocês acham, né, que isso, de fato, pode ter acontecido pro lado, né, dos russos, o que vocês acharam dessa história toda, o que vocês acham que foi o motivo, de ter acontecido isso, com a família, né, do Vladimir, que história maluca, tudo isso, né, por trás, com o pano de fundo, aí, o jogo do Tetris, mas, coloque aqui embaixo, o que vocês pensam sobre isso, eu espero que vocês tenham gostado, eu fiz com muito carinho, achei que era bem diferente a história, e muito rico também, em história, né, então, não é só o caso, mas também tem a história por trás do caso, todo o pano de fundo, do que tava acontecendo, achei tudo muito interessante, se vocês já assistiram, ou querem assistir, tá disponível, é, pra quem quer assistir na HBO Max, eu assisti pelo aplicativo, e quem já assistiu, coloca aqui nos comentários, o que vocês acharam sobre a série, tá, que eu acho bem importante, e também ajuda bastante a enriquecer o vídeo, porque você às vezes coloca alguma coisa que você lembrou, eu não lembrei, e aí você pode colocar aqui embaixo, e acaba, é, deixando o vídeo aí, com mais e mais informações, tá bom, gente, eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui, eu desejo a todos vocês um excelente meio de semana, bebês, super beijo, e até o próximo vídeo, fui!